E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Depois de muito fusoê, a gente conseguiu achar as cartas para a gente poder jogar na minha conta, porque a conta do Pokémon que tem todas as cartas, tem todas as cartas, mas não tem o A-Lord. Eu queria jogar com o A-Lord Tag Team, que é a nossa primeira experiência com o A-Lord Tag Team Promo. Para você que não achou o vídeo de unboxing digital, eu estou nesse vídeo hoje com o Lucas. Continuamos atrás da boia. Continuamos atrás da boia, mas a gente achou umas boias aqui, achou uns coexar, tá show agora. Bom, basicamente esse deck ele quer bater, ele trocou ali a ideia do Gairos e tudo mais, de ter umas doubles, ele troca pela consistência em si do deck de água, mas ele vai partir para o sonho, né? Ele quer sonhar, ele quer fazer Magikarp, o A-Lord X, bater com o GX, que apesar de ter uma energia e bater com 10 de dano, se este Pokémon tiver pelo menos 7 energias de água adicionadas, ligadas a ele, além do custo do ataque, ou seja, tem que ter 8, este ataque causará 100 pontos de dano a cada um dos Pokémon no banco do oponente. Não causa Nativa, Nativa é só os 10zão, mas causa 100 de dano em todo mundo do banco. E aí, tem várias cartas, vários Pokémon, que vão ser totalmente nocauteados dessa forma. Porém, outros vão ser quase nocauteados, e aí a gente vai tentar fechar esse dano com, tipo, o Volcanion Estrela Prisma, né? O Shiny Volcanion também dá dano, né? Tipo, em 2 ali, tudo mais. O Kyogre dá 30x30. A Lapras é uma opção nossa para tentar comprar cartas no início do jogo e causar um pouco de dano. Então, a gente tá aqui meio que atrás de um milagre. Mãe, Chussa, você quer pôr 8 energias num bicho? Quero. Essa energia, se você tiver na pilha de descarte, o Naganadel pode puxar pra ele. Eu posso, né, ele tem a habilidade carregando, vai pegar uma energia básica da pilha de descarte e liga nele, no Naganadel. E aí, a gente tem fragmento aquático, né? Três cópias pra pegar uma energia da pilha de descarte. Ligar um Pokémon água do banco, que pode ser, no caso, com o Exar. E aí, se a gente tiver Naganadel e Coexar, mais de um Naganadel, por exemplo, a gente tá reaproveitando ali algumas energias. E o Coexar, somente um já, já é suficiente. Você pode mover as suas energias de água de um Pokémon do banco para o ativo. E aí, a gente coloca um monte, acelera as energias no banco nosso e, com o Coexar em campo, transfere pro ativo. E aí que a gente vai sonhar em bater com o GX. Porque, às vezes, é um turno que a gente não consegue bater, porque não tem 8 energias, mas tem 5. Aí a gente, humildemente, bate 180 ou 210 com a faixa. E a gente tem 300 de vida, né? Então, se o cara... Se a gente bater 180, é difícil a gente morrer na volta. Provavelmente, a gente vai conseguir bater de novo. Essa aqui é a Magikarpa Gepetto, a criadora do Pinóquio. Essa aqui é aquela parte que a baleia engole o pai do Pinóquio, no negócio. Mas, pra mim, a baleia tá cuspindo ainda, não tá engolindo não. Ela tá engolindo demais. Olha lá, tá puxando e o Gepetto tá indo. Não, não tá não. Pra fazer a mão girar um pouco melhor, temos aqui o Sr. Marshaddle, né? Dependendo da situação aí, também travar um pouco a mão do oponente. Dar o Judge ali pro oponente. Ou, quem sabe, faltou algum recursinho? Vamos acreditar que o Marshaddle vai trazer esse recurso pra nós. Nós temos uma Tapulele, pra tá buscando os apoiadores, que são bem básicos, bem clichês aqui nesse deck. 4 Sintias, 4 Liles e 3 Guzmas. E nós vamos com um Dito, porque, afinal de contas, a gente tem um deck com 2 estágio 1. Por que não ter um Dito pra ser a terceira cópia do básico? Terceira cópia de quem? Pode ser do Whopper, pode ser do Paypole. Então, meio que, não importa muito. Aí, pra acelerar isso daqui, nós temos Bicicleta Acro, pra tentar ajudar ali a descartar as energias de água, a comprar ali um pouco de recursos. A gente tem alguns bichos que são muito pesados, como a Yogra, que tem 22 energias de recuo aqui, conforme o Lucas disse. E Maquinha, pra reaproveitar aqui um ou outro bichinho. E a gente tem aqui o Tesouro Misterioso, que a gente vai usar junto com a Ultra Bola, mas o Tesouro Misterioso, sim. Porque ele busca a Marshaddle, busca a linha do Naganadel e busca a linha da Lele. Então, pode ajudar um pouco na consistência. E pra buscar os bichinhos de água, a gente vai de Ladeira Bruclete, que muito em breve teremos uma versão secreta rara na coleção nova aí, né? Coleção nova que, inclusive, tá vindo aí logo no início de fevereiro. Juntamente com o Special Event lá de Campinas, que eu acho que vai ser um evento sensacional, uma coisa muito incrível. Se você ainda não tá sabendo do Special Event de Campinas, assista o vídeo que tá nesse canal falando sobre o Special Event de Campinas. E, cara, se inscreva o mais rápido possível, pra você não ficar sem vaga ali dessas iniciais do torneio e tudo mais. E participar, porque eu acho que é um torneio que vale dinheiro, entendeu? Vai ter premiação em dinheiro pro primeiro colocado. A gente tem pontuações muito grandes dentro desse torneio, né? 200 CPs é muita coisa pra quem tá correndo por rank. Principalmente se você for Junior e Senior, cara. Independente de onde você tá. Viaje pra Campinas e joga esse Special Event. Não fale que a gente não avisou isso. E vaga pro Mundial também, né? Pra galera que corre atrás dos 250. 200 já é, né? Tipo, pra gente depois é só ganhar o cup aí da sua cidade. E aí fechou. Pra gente... Bom, assistam o vídeo do Special Event de Campinas. Sério, vocês não... É melhor que vocês não percam isso. A gente vai trabalhar com 11 energias básicas nesse deck. Me parece um pouco na conta, ainda mais que a gente tem que dar um ataque com 8 energias. Nós temos compartilhamento de experiência. Porque normalmente quem tá na frente tá atacando. E quem tá atacando, a gente quer que bata mais dano. Então aqui, optou, ao invés de ter o bastão do Pokémon que você é nocauteado, passar as energias, né? Passar junto com o bastão ali. A gente vai ter o compartilhamento de experiência. E isso aí, eles recebem... A energia, o Quagzar, vai ajudar a passar. E a gente vai tentar fazer um loop e uma... E reaproveitar essas energias. Nós não temos nada pra tirar a energia da pilha de descarte, fora o Nagaladel. E a Aquapet. A Aquapet também, é. Mas a Aquapet na minha cabeça, tipo, que acaba, né? Na verdade, é, eu não penso nela, né, cara? Como esse recurso de jeito pra mim. Isso é tipo aquele... Aquela maca de resgate, sabe? De... Aquela maca de resgate de energia? Sim, que é uma pra mão ou três. Aquilo lá seria um trem de recuperar, sabe? Energy retrieval, uns negócios. Eu entendi. Que você volta a mais de uma. Se você quiser. E é uma ação direta. Começou com o Nagaladel, dá. Às vezes a gente vai ter, acho que a Aquapet na mão. E não vai ter energia no descarte. Olha aí essa mão, hein? Pra assustar já o nosso companheiro. Ah, já tá mais ou menos. Ah... Se a gente conseguir achar uns básicos aí nesse T1. Ó, surar ali um... Vai ser... Vai ser Gardevoir, eu acho. Não tem McGannion nisso, tem? Eu acho que é Swampert e Gardevoir. Tem Solgalho. Sim, pra todos. O problema é que se a gente... A gente vai socar energia no E-Lord. Ele vai matar com Gardevoir sem energia. Exatamente. Na verdade não, né? Precisa de 10. Ele vai precisar de Ligador. Mas ele consegue fazer isso com uma certa facilidade, eu diria. É, consegue. Mas assim, se a gente conseguir dar o GX rápido nessa partida, a gente ganha o jogo muito fácil. Porque ele vai encher o banco de básico, tranqueirinho, sabe? Mas como que a gente consegue dar esse GX rápido? Seria se desse sorte e descartar muitas energias no primeiro turno. Então essa outra bola já vai ser pra essa energia. Ah, sim. A gente vai descartar a energia. Se a gente comprar uma outra energia também, se não acrobar, descartar a energia. Mas se não, também bater 180. Tá humilde o suficiente. Tá tranquilo. Então vamos lá. Você quer começar com o quê? Você pode dar Ultra Ball. Na energia. E eu não sou. Ah, eu não tô com confiança nessa maca. Pode apertar a maca. Tá. Só pra queimar. Tá. Aí é a hora da verdade. Pega o Dito. Ok. Aí a gente dá a Crow Bike. Uh. Lê de Gusma, lê de Gusma. Deixa eu ver sua mão. Os dois é ruim, na verdade. Sim. Pega o C. Você descartou a... Pode pegar o Gusma. Tá. Liga a Choice na frente. Baixa a Lapras. E a gente vai de Lilian. Pra tentar comprar mais. Baixa o Paypone. Pode ligar uma energia na... Na frente mesmo. Ou na Lapras. Não é na frente. Aí eu queria guardar essa Ultra Ball pro próximo turno. Se ele der Beacon. Que a gente faz Marshadow. Tentinho. Pode ser? Que agora... Pode ser. Agora não tem muito que a gente pegar. Ou a gente ia pegar... Pode passar. A gente ia pegar um Volcânion. Ou a gente ia pegar, sei lá... Uma Evolução que não ia poder pôr. É, pegaria o Quexar lá, né? Sei lá. Eu não sei. É porque na minha cabeça era interessante ter dois na Ganadel, não? Ele não ajuda a gente a fazer esse combo? Só um na Ganadel você acha que é suficiente? É que olha o Descartes. A gente tem uma energia só ali, né? De você colocar duas... Quadro do turno. Se a gente acertar no próximo turno, a gente seria... Dá a mão. Dá a mão. Sem Aloniteus. Eu acho que a gente não vai conseguir ligar cinco no próximo de todo jeito. E aí você quer preparar quem pra parar essa Gardevoir? Preparar a Reza. A Reza preparada. A Reza a gente... Faz de boa essa Reza. Cara, meu sonho era ligar cinco energia no E-Lord. Você quer ligar cinco energia no E-Lord e esse turno? A gente consegue. É. Consegue, não. Não dá, não. Consegue. Tem que acertar duas aquapatch. Ah, então. É difícil. Talvez ele... Vamos ver o que ele vai pegar no deck dele. Eu acho que ele vai pegar uma Timer e uma Haricange pra fazer um Swampers. Lotto. Swampers da mão? Só ele errar a Lotto que tá... Ah, não erra, mãe, não. Você acha que não erra, mãe, não? Olhar a sede pro meu, mas você queria que errasse a Lotto, velho. Tá no comecinho. É. Oi? Faixinha de escolha. Swampers. O que ele tá fazendo isso aí? Hum, ainda nada. Ele tá preparando um massive damage pro próximo turno, viu? Será que ele tá querendo manchotar o E-Lord? Ô, amiguinho. Você vai conseguir, não? Pra gente ligar o E-Lord? Não, se a gente não ligar a energia do E-Lord, ele não mata. É que eu não sei como matar essa Gardevoir, né, cara? Beleza. Tipo, tudo bem. Mas é que ele vai fazer uma, né? O caminho dele seria esse. Ele vai fazer mais que uma. Fazer mais do que uma? Vai, vai. Não é fazer uma porradeira e depois faz uma humilde. Ele vai fazer duas médias, assim, eu acho. Tipo, com quatro a cinco energias. Entendi. Esse deck é muito forte, né, cara? A Gardevoir. É, então. Com a NNT, eu sei que... Tipo, quando a Gardevoir sair, o problema é colocar a Gardevoir na mesa. Com a NNT, você consegue colocar, tipo, duas Gardevoir brincando. Pra ter dois, ele já colocou uma Gardevoir e o Swampert. E é o nosso turno. Beleza, vamos lá. Dá até pra dar uma Lilian, hein, agora. Bem boa uma Lilian, na verdade. Uma Lilian pra seis, praticamente. É isso que a gente vai fazer. Evolui aí o Nganagal. Dá o Tesouro na Energia de Água. Deixa eu pegar outro... Outro Poipoli. Patatinha. Outra bola. Outra bola nos dois, sem ser a Lilian. Aham. Traz o Quagsar. Traz o Amiguinho aí. Esse é fera. O Tesouro tem uma cara de... De retardado. E é isso aí, sem Descartes, pra nós. Pode puxar a Energia do Nganagal, né? Esse Poipoli que a gente tá usando é o que deixa envenenado ou é o que... É o que deixa envenenado. Tá. Você não ligou a Energia ainda, né? Liga uma Energia na Lapras ou não, pera. Liga no Poipoli. Agora qual dos Volcâneis a gente baixa? Aí um é 51, então... Baixa o Prism. E aí a gente só passa mesmo. Tá devagar, hein? Vai. E o que fazer, né? Uma situação dessa? O medo do componente assim do outro lado. Eu achei estranho como eles escreveram o nome da carta, você viu? Magikarp e Lorde. É super pequeno. Será que na carta original tá assim também? Tá, né? Com certeza deve ser uma leitura. É, não coube, né? Não ficou... Não ficou legal, né? Eu acho que em inglês deve estar bem assim também. Eu acho que não tá, viu? Porque eu lembro que era um E comercial, eu acho. Entendi. Vou olhar agora. Não, não tá não. É um E comercial mesmo. Tá, tipo... Tem tudo junto, mas... Com uma letra grande. O GX tá mais perto do PS, então. Que é HP, inclusive, né? Mas eles ficam inventando aí os PS. Eles inventam, a gente aceita. Caramba, meu microfone tá muito na cara aqui, né? Tipo... Locutor de rádio? Eu sou o Locutor de rádio. Bom, a gente pelo menos não perdeu a do turno, né? Cara, a gente tem que fazer a do turno, tá na mão. A não ser que venha algo pra descartar. A gente tem uma no descarte, né? Uma no descarte, então o Naganadel já tá ativo. Mas a gente pode fazer outro Naganadel. E a gente pode achar uma Copete. Então no próximo turno é... Turno Naganadel. 5 energias. E morreu, né? Esse 9TZ aí, se a gente bater 180. O problema é que o Weylord dá 3 prêmios. Pode esquecer disso. Tá, mas será que um Weylord perdido tá fazendo diferença agora? Não sei. Eu acho que dá pra perder um Weylord, sabe? Uma Lapras e um Weylord de novo. Você acha que ele não vai dar guza em matar um Naganadel? Em vez de matar um Weylord? Eu acho que ele quer bater o de Gardevoir. Ele tá sem carta na mão no momento. Não sei como que ele compra, não. Bateu de Gardevoir. O que pra gente é melhor, porque se a gente for dando no Gardevoir... Ó, a gente vai fazer uma jogada muito legal. Pode ligar isso aí. Não, não, não. Põe no... Na Lapras. Dá a habilidade do Volcânio. Que faz a Gardevoir pro banco e como ele não tem mão... Pode ser que ele não recue. A gente ganha um turno. Falta o Max Postion nesse deck. No nosso? É, é. Pra um caso desse aí, tá vendo? Tá, agora essa Choice... Pode pôr ele no... No Volcânio. Prisma. E dá a Cintiva. Ó, achamos dois na Ganadela, mas não compramos nada. Põe na Ganadela. Dá pra gente bater de Volcânio. Dá pra matar a Davin de todo mundo. Depois a... O E-Lord mata a Gardevoir, porque ela vai ficar com 210 de vida. Dá a boia. É isso. Quer tirar a Energia do E-Lord ou mantém no E-Lord? Tira do E-Lord. Na verdade não, pera. Tira uma de cada na Ganadela. E uma do E-Lord. Dividir e conquistar. Esse Volcânio vai morrer, né? Você tá sabendo. Talvez... Dá pra mim, é certeza. Pode baixar o Stadium, hein? E... É isso aí. A gente precisava... Desse prêmio e não dar o draw do turno. Melhorou, pelo menos, né? Não tava bem... Chatinho aqui, ó. Mas agora, por causa dos ventinhos, os nossos 150 ali que tá meio que garantido, a gente mata, né? Uhum, uhum. Mas tem que ser com esse, né? Tem que ser com esse. Que é bem arriscado. Se a gente tivesse guardado a Choice... Mas... Mas será que precisava guardar a Choice? É que ia matar o... Não, não, não. Mas a gente... A gente antes de dar a Choice, dava pra guardar a Choice, não. A gente deu Cynthia. Oxe, oxe. Não foi? A gente baixou a Choice pra dar a Cynthia e ir não comprar a Choice de novo. É, foi isso mesmo. Ele tem um Gusma aí, ó. Coward. E aí, a carta que ele tem na mão... Ah, não. Ele pagou o Cuxo e Recu. Show. Compra três prêmios esse rapaz. Desumilde. Pera, não, não. Sobe a Anagana, Adel. Tem um de Recu. Tá. Desumilde. Total. Liga isso aí na Anagana, Adel. Dá a Crow Bike. Pega o capacete. Liga na outra Anagana, Adel. E dá a Oladeira. Não, não. Liga o capacete na outra Anagana, Adel. E usa a Oladeira. Deixa eu ver o que tem no deck aí. Pra fazer milagre. 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 Tem que ter suporte. E deixa eu ver o capacete. Pode fechar. Bom, a gente não consegue chegar nesses 210, mas... A gente vai ter que bater de Volcanion. Prisma. Tá, então bate em alguém, não. Tipo, bate em uma... Bate com o Gusma. Eu acho que talvez fosse melhor bater na Gardevoir mesmo. Esse aqui é da Gusma pra não perder as energias. Mas é que esse Gardevoir tá tão grande que se ele der a Gusma de novo, ele mata outro GX. Mas é que se a gente bater de novo, é, ainda não fecha, né? O problema é que não fecha, né? Não, tem que bater nela. Bate nela. Bate nela, porque depois se a gente conseguir dar o GX do E-Lord, a gente manda ela pro banco. E ela vai morrer no banco. Puxa as energias. Isso. Recua. Puxa as energias com a Anagana, Adel. Agora se você bate. Sal no explosivo. Ele tem agora menos de 100 de vida. Se no próximo turno a gente Gusma, tipo... Sei lá, o Swampert e bater de E-Lord, ela toma 100 e morre no banco. E ele fica com o Swampert na frente. Que não tá tão fácil fazer isso, né? Não, não. É que a gente só tem 5 energias na mesa, né? Precisa de um suporte de draw também. É, mas nessa hora a gente pode bater com o E-Lord mesmo, né? Ele não tem tantas energias assim. Ele não tá ameaçando montar uma Gardevoir nova. Não, não mesmo. Ó, o Kiko, vamos ver. Coisa linda do banco, ok. Cara, a gente... É ele ou a gente? A gente tem que ter, né? É, a gente. Cara, o cara... Mas o Naga na Adel tá levando a Gardevoir, viu? Pra avisar. 80, fecha. É, não. A pior das hipóteses... A gente vai ter que subir ela por causa do recuo. Que ela é um atacante levemente tranquilo, né? E na hora que ela bater, a gente ainda não perde o jogo. Não. Fica por... Ó lá, ele recuou. Não tá morrendo, não. Tá, tá. Demais, 180. Tem 3, né? Aham, aham. Aham, aham. Caramba, aí. Pode subir... Peraí, peraí. Puxa uma pra cada... Puxa uma pra lá, parece. Ah, puxa todas, né? Isso, velho. Não tem mais energia, né? Pode ligar na frente. Liga essa energia. Peraí, eu tenho uma ideia. A gente pode... Olha o descarte dele. É, ele vai ter Gusmo. Seria, tipo, paralisar... A Gardevoir aqui com a Lapras. Porque daí... A única chance dele ganhar é matando a Lapras. Entendeu? Só que aí a jogada do GX já era. Liga essa energia só pra parar. Qualquer lugar. Por mim, eu colocaria no banco, daria Gusmo, mataria essa Gardevoir, entendeu? E espero o próximo turno. Aí no próximo turno é o roleto, porque eu preciso comprar carta. A gente tá ruim de mão. Vê se abre um suporter, entendeu? Então, vai lá. Dá a ladeira. Ladeira é boa. Quer buscar alguma coisa pra... Deixa eu ver. O Kaiado é 30 a 30. Não mata. A Gardevoir tá com quantos de vida? 80, né? Busca esse... Busca ele. Vai, dá o Gusmo. Não, não. Recua, não. Recua, não. Recua, não. Cancela. Senão você vai perder uma energia. Mas a gente recuperava, gente. Só que a gente ia bater com o bicho errado. O outro não batia mais. Ah, batia porque tem um Kugzar. Foi, né? Se ele tiver Gusmo em matar a nossa Lapras, parabéns pra ele. A chance é agora, hein? Ah, ele tem Gusmo. Acabou. Sim. 150, fechou ali 180. Tá faltando uma. Beleza, fechou. GG, GG. A gente errou em não ter tirado a energia da Lapras. Dava pra ter feito isso? Dava, né, irmão? Dava pra morrer pra frente. Olha, mas não foi tão bair assim, não. Pelo meu ponto de vista de jogo, do que aconteceu, como ele setou, o erro da gente ter ligado aquela Choice não deveria, porque até o Vulcanion no Minescente matava a Gardevoir, chamando ela pra frente e ligando a Choice nele. Mas a gente matar aquela Gardevoir GX, falando isso aí de erro, a gente matou a Gardevoir GX na conta, né? Não sobrou dano. Então aqueles 30 foi necessário. Também a gente errou, por exemplo, se a gente tivesse o guarda da Choice, o Luminense a gente batia 80 na frente, né? Uhum. Ou a jogada mais correta, como a gente gastou a Choice, era bater com o ataque da moeda. Porque precisava de duas, mas... Tiraria a energia da Lapras. Se o Vulcanion morresse, a gente tinha três capacetes no banco e duas na Gardevoir, então ia pegar todas as energias de volta. Partiu pressão de Weylord? Weylord de novo. Pode baixar o BK também. Ou a gente começa. Baixa o Burger Kingzinho aí. Baixa o Stadium primeiro. E os Acrobat. Foi mal. Baixa o Stadium. Usei o Stadium. Tá. Como que tá? Tem um Opertaprise, né? Pega o Rokenion Prisma. É, porque o que lhe ajuda a descartar, hein? Pega a Lily. Só pra descartar a energia. Liga essa energia no Vulcanion. A gente vai querer ligar essa Choice, deixa eu pensar. É interessante ligar a Choice no Vulcanion também. E aí você pode dar Lily. Tá. É tesouro pra energia. E pega um Poi Polly. Ou a gente pode... A gente podia dar... Sim, a gente podia dar Marchedo também. Pode finalizar. Ah não, faz o nosso jogo. Pô, tem duas, né? Não descarte. Duas, três, duas. Duas. Não, faz o nosso jogo. Um Naganadel ali, é um Aquapet, mas a do turno tem quatro, cara. Poxa. A gente só não pode deixar ele matar o... É Buzzoulia? O Elordium Hit. É Buzzoulia, eu acho. Mas como que ele vai matar o Elordium Hit? Em que situação? Ah, se a gente colocar cinco bancos, Choice e Dience. É verdade. Quatro no banco, né? Não, cinco. Tem trezentos. Vai, beleza. O Naganadel. E sentiu direto. Compramos um velho nada. Caramba. Puxa a Kanaganadel. Bem nada mesmo, inclusive. Dá a ladeira. Pega um outro Uper. Tá com medo? Tô com medo mesmo. Tem Goose, mas na mão, com certeza. Se não tem Goose, não tem Lycanroc também. Olha aí. Olha o menino Dunfan. Opa, pera aí. Ah, a gente vai bater em todo mundo. Agora as coisas não daram no cenário. Tá X, dá pra recuar. Vale a fominha aí. Ah, o cenário ideal era comprar o Quicksire. A gente matava o Rock Ruff. E já colocava 20 no Dolphan. Que ajuda ele a não querer morrer. Ah, mas não vem, né? Pode recarregar. Cara, deixa eu pensar agora. Dá uma ladeira. O Lycanroc não é tão perigoso assim agora. Pega esse Volcanion Aminescente. Ou não. Deixa um espaço no banco. Não pega nada. A gente vai ter que... Pode ligar essa Choice, não vai fazer diferença. Liga a Ana Gana. Ali ele vai comprar uma, né? Não, 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 não. Não vale a pena. Dá o Guzman na Daense. Sobe quem? Sobe a Ana Gana. Deixa ela aqui. Se ela tomou um porradão do Dolphan... Ah, resetou o Dolphan, né? Beleza. É, resetou. Ele não morre. Pode passar, sim. Eu acho que esse GX do Weylord é lenda, hein, cara. Vai ser um negócio... Cara, eu acho que a gente que... Que é muito ruim. Não é nada. Não. Não, a carta é boa, gente. Olha só. Ganhamos um turno. Uh, ultra ball. Ultra ball. Descarta é a ladeira e uma liga. Pega o Guzai. Não sei porque só tem um. Recua a Ana Gana, eu puxo a energia de volta e move tudo pro Volcânion Prisma na frente. Lilia? E liga. Vai lá. Até esqueci que a gente podia dar suporte. Eita. Pera, deixa eu pensar. Não, não. Tá certo. Não usa a habilidade do Volcânion. Liga a energia na frente. Liga a energia na frente. Move uma Ana Gana del pro Volcânion. Na verdade, a gente jogou errado. A melhor jogada era tirar todas as Ana Gana del perda e não matar ela. Mas beleza, agora você dá 100. Porque no próximo turno, a gente vai fazer... Se ele não matar o Volcânion Prisma, a gente força ele a recuar e mata a gente no banco. E o Volcânion vai ser muito bom contra o Dolphan, porque faz pressão pra ele ficar curando com poção. O Volcânion, ele joga de poção? Fica dando poçãozinha? O Dolphan joga, ele joga poçãozinha. Joga erva da vida. Só passou, né? Só passou. Então dá a habilidade do Volcânion já. Tem que clicar no... Vamos ver o que ele vai subir, né? Liga a energia no Uper. Uper. Já puxou com a Ana Gana, viu? Ainda não. Mas tem a Copete. Não, eu prefiro puxar com a Ana Gana. Tá, você vai dar Marcello ou não? Não, ele tá meio travado. Deixa eu só pensar uma coisa aqui. Hum. Eu pensei em bater com o Volcânion Shiny, matar o Rock Ruff e pôr 50 no Dolphan. Sabe? Uhum. Dá a ladeira. Pode pegar o Volcânion Shiny. Certo. Dá o Guzman na Diense de novo. Vem pra cá, vem. Sobe o Volcânion, isso. E agora você vai tirar as energias do... Na Gana, né, deu? E uma do Volcânion Prisma. E uma do Volcânion Prisma. As duas do Nagana, deu e uma do Prisma. Bateu e... Bate no Rock Ruff e no Dolphan. Porque aí ele não consegue nem usar... Ele consegue usar a porção de última hora acionada antes. Mas no Dolphan ele não consegue. Ele... Parece que não tava muito bem não, né? A gente tá upando as quests de água. Seja lá o que... O que ela for. Bom, vamos tentar fazer o GX agora, né? Porque a galera deve estar achando que esse GX nem funciona. Não, pois é. Faltava uma energia ali pra nós, né? Uma, duas. Mas dava até pra ter tentado mesmo. E pior que teria matado todo mundo. Luxo Pokémon. Luxo Pokémon. Ele é amigo de todos esse cara aí. Vou pedir coroa porque... Diz seu amigo Guida, sempre coroa. Não é que era verdade? É... Verdade talvez é uma palavra pesada. Cara, vamos começar com isso? Começa com o Volcânio. Show. Pode... A gente começa com a beleza, vai. Fina ali ali. Não, eu tô firmaço aqui, ó. Tá, sussa. Ó, faz assim. Dá essa Acrobite aqui já. Olha. Pega a Lili. Liga a energia na frente. Baixa o Elord no banco. Dá com a Pet. Eu acho que você pode usar a habilidade do Volcânio mesmo, se ele não tem banco. Pode. Então, dá a habilidade do Volcânio, né? Lili. Nossa. Baixa o Ulper. Baixa o Kyogre. Deixa eu pensar. Conta a Lili. Pode baixar o Kyogre. Baixa o Kyogre. E passa. Próximo turno a gente tá batendo com o Volcânio. É, mas o Volcânio é do formato passado, entendeu? A gente quer ver aliados, dupla de dois. Ah, acabou, né? Não, mas lamentei, né? Não vou matar, não. Não, vamos matar na prova. Ou você quer... Eu vou tentar farmar em cima dele, claro. Liga a energia no qualquer lugar. Bate a Lili. Não, não. Na outra. Não, não bate. O quê? Dá a Lili pra Cíntia, sei lá. Rodar o jogo. Agora é Cíntia. É no espaço pra Naga, Nadel. Você quer farmar, hein? É, mas... Nossa, vamos atrás dela. Ele deu ruim. Não, não. Não, não bate isso, não. Calma, deixa eu pensar. Porque a gente não tem a Naga, Nadel. Nossa mão tá travada também. Mas se você quer dar espaço pra ele, você passa. Se você ganhar o jogo, você remota as energia pra frente. Tá bom, vamos ganhar o jogo. Porque a nossa mão tá ruim também, tá vendo? Mas eu quero ver esse bicho batendo. Eu pensei que ia ser agora, hein, cara. Eu tive a sensação térmica. O que seria agora? Só bate em 10. Vai, Nadel. Vai ser agora. Caramba, velho. Agora que eu tô vendo que eu gravei a gameplay inteira com você no meu microfone. Vai dar, tipo, super retorno. Eu não tô me escutando, não. Esse seria o áudio normal, por exemplo, saca? Aham. Mudou algo pra você? Não, tá igual. Então vamos torcer. Coroa, porque vai dar cara agora. Todo mundo sabia que ia dar cara. Nelander, coroa. Vai, vamos bater J-Lord, vai. Que eu tô... Dito. Beleza. Uh, Bracéfalo. Baixa o stage e dá bicicleta. Pega... É, pode ser. Agora eu vou dar o bloclet. Dá o bloclet primeiro. E aí você vai pegar o Whopper. Ele não vai matar a gente no T1. O título tá safe. Pode ligar um capacetinho no Whopper. Dá uma Ultra Ball no Stadium. E no Capacete. E na Ultra, não? Sei lá, traz um bicho, põe o capacete, dá cinto zerado. Eu queria deixar mais Ultra no deck, pra gente conseguir achar o Quick Saiy mais fácil. Pode ser. Pode ser. Descarte aqui o capacete. Vai ter que pegar um bichão. Pega... Qual é o nosso atacante no GX que você tem no deck? Tem o Vulcaninho? Pega o Vulcaninho, porque ele descarta energia, o Prisma. O Prisma não tá aqui. Se o Prisma não tá aí, a gente vai ter que ir de... De Shine ou de Kyogre. Pega o Shine. Ah, vai. Não tem diferença, pode pegar qualquer um. O Shine é melhor, eu acho. Ah, se pudesse qualquer um, é de Kyogre. Porque é duas energias, me parece mais simpático. Ah, mas a gente vai ter três. Agora você dá assim, a gente tem uma Ultra Boa mais no deck. Calma. Eu faria outro Paypolli, mas sei lá, você que sabe. Ele não vai matar a gente. Não, mas aí puxa duas, né? Você não acha que a gente consegue fazer um descarte violento? Um, nada, nada, é o suficiente a partida toda. É que a gente tem o Dito, né? O Dito é um Paypolli. Ele não vai matar o Dito. É verdade. E o tesouro é o Nagarad. Pode finalizar. Aí no próximo turno a gente pega dois Nagarad. E dá a Cynthia. Pra tentar achar uma energia. Nessa match, o Elorginal é interessante. Ah, mas vai ser. Mas vai ser demais. Nessa match, é melhor você ficar batendo com um Prizer. Ataque, sabe? Sim. Mas aí é um modo fácil, né? Aí a gente vai ganhar muito tranquilo. Porque a gente viu que o deck bate. O Senzinho, ele chega lá. O Senzinho, ele chega lá. O Senzinho, a gente... Ixi, fiquei triste. A gente tivesse baixado os dois negócios lá, ó. Teria ficado mais triste ainda. Tá vendo? E aí, mas ele deu uma Nagarad pra gente. Pra esse stage dele. Podacioso, hein? Se a gente passar, já tá morrendo. Pegar Nagar, Nagarad. Já evolui na frente. Tá, agora você dá o tesouro. Na outra ball. Pega outra Nagarad. Agora sim, esse é o jogo que eu queria. Agora vai dar outra. Na maca. E na Cintia. Então, Quicksire. Ah, fala sério. Quantas energias você tem no discard? Só uma. Só uma? Ups, que tristeza, hein? Calma. Liga uma na frente. Na verdade, eu fiz merda. Era pra ter ligado no Poipole. E deixar ele envenenado. Olha que eu sou burro. Eu tô querendo passar o turno com esse Poipole na frente. Porque ele vai matar o que vai na frente. Entendeu? Certo. Então, você recua aí. Puxa a energia de volta. Puxa as duas, né? Pode pro Poipole. Se a gente deixassem ele envenenado agora, no próximo turno, Volcanion Shining, com a Choice, tava matando. Era só mover, ué. Ah, é? Eu sou muito burro, né? Não, mas é. Se fosse isso e é vantajoso, era mover. Eu esqueci, não. Era vantajoso, sim. Deixar ele envenenado. Pra mim era dar bait, entendeu? Tipo assim, cara. Se você quiser tirar uma energia minha, você vai ter que fazer mais que isso. Cara, mas o Volcanion faz muita falta, hein, velho. Estrela Prisma, nossa. Pra descartar, porque o que ele bateu em todas as partidas, ele foi o Estrela do Deck aqui. Foi um deck de... Coloquei no Estrela Prisma. É o melhor atacante. Se tivesse, pudesse usar mais que um. Aí eu fui surpreendido, né? Ai, meu Deus. Nossa, se tivesse um Goose, mas a gente matava na Ganadeu o GX dele. Na Ganadeu. Pois é. Mas beleza. Não mata não, mata. Ele vai de Goose no Quixar. Ah, com a faixa, sim. Nossa, eu vou chorar muito se ele der Goose no Quixar. Aí, tá vendo? Ele caiu na bait. Mas a gente não tem mais na Ganadeu. A gente descartou a máquina. Nossa, não matou. Não mata. Ah, se ferrou. Agora ele vai morrer. Tem energia no descarte? Nenhum. Pera, então. Só se você recuar. É, vai ter que fazer isso. Ah, a gente pode mover pra frente também. Eu só tô pensando qual é o mais vantajoso matar. Liga a energia no do banco. Tá safe. Dá essa choice. A choice tem que ser no atacante, né? Pra ele matar na fraqueza. Sim. A gente vai matar com qual, hein? Eu acho que é mais vantajoso matar com o do banco. Porque aí ele tem que descartar três energias pra matar. A gente só consegue matar com o do banco. Por quê? Porque primeiro tem que recuar. O Quixar move energia. Não, mas aí a gente tem que recuar, né? Aí recuou só agora que a gente pode puxar essa energia. Não, mas o Quixar já mandava ela pra frente. Mas aí como que você bate com o de 120 esse turno? Não batia, né? Movia duas pra frente. Ele move quantas quiser. Entendeu? Sim. Dá outra bala nas duas energias. É porque esse que tem mais vida, ele vai demorar mais pra matar. Pode pegar um... Um Wooper. A Acro não precisa usar agora. É... Puxa energia quando a grenade do banco. Bateu Eu acho que ele contou errado Ele esqueceu que ali ele não conta Pode ser que sim Comprei o que tem que funcionar Nessa partida Agora já era Pior que já foi a maca né Também nessa partida Nossa, jogar de 1 na ganadel é dramático Justo contra o blasé Mas não, tem água pet ainda A gente tá de boa Não, tá porque você quer Ficar batendo de volcânio Aí vai dar certo, mas eu queria Dar show, queria bater de baleia Baleia show Dá o GX, send de dano em todo mundo É isso que o Brasil quer O que o GX dele é bom Quando a gente tá no turno 2 E a gente começando Porque é só básico no setup Cara, mas com essa lista É só um milagre pra fazer isso Sério, acho que tem que escolher as cartas na mão No turno 2 Pra conseguir pras 8 energias É É o formato, né Porque no expandido A gente fazia mais rápido com o Blastoise É O Arch Blastoise Nossa, no expandido É tranquilo assim Com Super Retrieval Pescador Execute Nossa, é muito tranquilo O Blastoise deixa você ligar da mão Quantas quiser Pode subir esse Você não quer subir o Volcânio? Ah, deixa eu pensar aqui Ou com o XR Sobe o QXR pra matar Porque aí a gente vai sair do Beast Ring Ele não vai conseguir matar na volta A gente precisa desesperadamente Achar uma energia Dá a Acrobike Dá a chance Dá com a Pet Dá com a Pet Dá com a Pet no banco Habilidade da Nazana Deu também Eu dava um Marshadow Só pra acabar de Fechar o caixão Você acha que tá fechado Esse caixão? Ah, certeza Uma Lili Não é mais da hora, não? Ali? Não, não A gente tem o suporte do turno ainda Tá vendo? Faz outra com a Pet E dá a Lili Mano o G do turno na frente Tira as duas da Nagana Caso ele mate ela Fechou Fechou Se no próximo turno a gente conseguir um Elord Dá pra bater com ele Bater 180 Pra fechar o jogo na Lili Pois é, muita energia Tô achando Muita loucura É que não veio numa boa ordem, né? Quando as energias vêm distribuidamente No começo e tal No começo a gente não teve muita energia Depois agora um monte Pior que ele saiu do Rage do Beast Ring Saiu do Rage do Naganadel, né? Uhum Não, mas o Naganadel é ele que tem que ter três prêmios Uhum Ó Dá pra gente tentar ganhar um jogo com o Volcano Shine Jogando quatro moedas Precisa acertar três O que você acha? Eu acho que Vai acertar as moedas Não, mentira A gente vai ganhar o jogo de uma maneira mais bonita A gente vai mover todas as energias pro Quicksire E da Choice E ele vai bater 190 na Lili Pode ser também Aí eu gostei Ele esqueceu que a gente move energia Acabou, né? Cadê o Weylord? No meu coração Ficou Lamentável Infelizmente Mas vai brilhar ainda, viu garoto? Calma Sua hora vai chegar Eu gosto dessa carta, véi Essa carta vai ser interessante ainda Não, ela é uma boa carta É que assim Eles não foram bestas, né? Colocaram mais sete Que é pra ficar muito difícil usar Porque justamente a água com o Quicksire, aquapet e tal É um trem mais fácil, assim Digamos assim De acelerar a energia Só que Não rolou Não tivemos a oportunidade Contra a Gardevoir Foi o que a gente chegou mais perto de usar, eu acho Só que Contra a Gardevoir é horrível Você bater Jailord Porque ele só tem GX E a gente não mata quase ninguém, né? Quando você dá o GX E na volta ele vem e compra três prêmios Pronto Metade do jogo já foi Mas foi isso Acho que foi Interessante Ele é mais interessante Contra um deck, assim Antibásico Tipo Tapococo Basulio Tapococo Garbodor Que tem cento e pouquinho de vida Porque daí você Vale muito a pena Você fazer o GX Eu ia ficar tentando Até conseguir Porque a partir do momento Que você deu o GX uma vez O Volcanion Prisma Ganha o jogo depois Porque você dá os 20 no banco Já foi 120 no banco inteiro do cara Ó, achei a Lapras muito Sabe, nada a ver O Kaiogre nada a ver Acho que poderiam ser cartas Pra maximizar Essa estratégia em si Pra maximizar a estratégia Eu teria que adicionar mais energia A quarta Copete Pronto O lugar desses dois Pokémon Já foi um caminho Porque os dois Volcanions Eles batem bem Não tem um Volcanion Bate com o outro Já é meio que suficiente Não? Não, não, sim Porque com três energias Você bate 20 em todo mundo É melhor do que duas Pra 30 a 30 Ou então com três Você tá batendo 50 a 50 Eu acho que eu colocaria Mais um Shiny Volcanion no Kaiogre Você tem razão E a décima segunda energia Mas é que é muito subjetivo Na ordem que você compra as cartas Você pode ter 13 E comprar pouco No tempo Claro, a chance aumenta Mas também aumenta a chance De você ter uma mão cheia de energia E sem outro Vol Acho que foi isso Um pouquinho chateado Mas eu tô feliz que foi aí Estreando aí os Tag Team Gravei o deck de combo Gravei agora O Coexar na Ganadel Que na verdade A mecânica desse deck É uma mecânica muito versátil Ela pode ser usada com diversas cartas E vai continuar rodando aí ainda Agora na verdade É bem novidade Esse com o Eylord Magikarp Mas ele já tava rodando Com outros atacantes Ele tem diversas opções Então é interessante No geral Olha, a vantagem do Coexar na Ganadel Assim, já de cara Quando o deck nasceu É não perder pra controle Esse deck você não perde pra controle nunca Porque o cara não consegue Descartar as energias Você puxa de volta E ele não te dá um Stone na frente Com o bicho sem energia Porque você move as energias pra frente Sim Então acho que A grande vantagem desse deck É tipo Se você não gosta de controle Vai disso pra não perder Eu não gosto de controle Por exemplo Eu gosto da mecânica em si Eu sempre gostei dessa mecânica De reaproveitar Energia da pilha de descarte Confiar na do turno E ter algum Pokémon Pra ajudar nesse combo Por isso que eu sempre gostei De Electric Gostei de Malamar E eu acho esse deck legal Entendeu? Essa fusão aí dos dois Não sei se o Naganadel É a cartinha mais indicada Mas Parece que sim, né? Parece que é algo interessante É o que a gente tem no formato, né? No formato standard Infelizmente, tipo Não tem outra coisa Que puxa energia Que não seja psíquico Malamar Bom É isso Lucas Muitíssimo obrigado, velho Tamo junto E até a próxima gameplay aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí De mais um review Mais um deck aqui A gente conseguiu jogar relativamente bem Só não conseguiu dar o GX do E-Lord Que era algo que eu queria muito A gente bateu de E-Lord E a gente teve até oportunidade Quanto é Gardevoir Mas Não era play, né? Naquele momento não era play É Bater contra Gardevoir Se bater com o E-Lord É suicídio Mas Não, tá bom Foi bom, foi bom o jogo Então é isso Show de bola Gente, espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofeet dos brothers Pra encerrar Tamo junto E valeu demais Lucas É nóis Valeu Eföng A Pence A pique é E a pique é E a pique é E até a pique é E